Olá amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez mais um videozinho de Dead by Daylight Onde eu sou o assassino, como eu falei, vou trazer mais alguns vídeos desse jogo Que foi muito legal, vocês gostaram bastante do vídeo que eu trouxe ontem Então dessa vez eu sou o assassino e tenho que caçar meus amigos Foi bem legal, foi bem tenso, é bem difícil o assassino inclusive Achei mais difícil do que ser o sobrevivente, né? Porque de sobrevivente nós somos 4, né? E de assassino é só 1, pra caçar 4 é bem difícil É tenso, é bem tenso mesmo, mesmo sendo assassino Então eu espero que vocês gostem e vão pro vídeo Dá pra ir aí, dá pra ir aí Vai, dá pronto aí, agora eu o assassinão louco Tô pronto, mano, o loadout do assassino tem umas chaves, cê viu? Eu não sei o que muda, será que... É o nome dele, é uma parada assim Ah, é o nome dele? Acho que muda o assassino Cês tão prontos, criancinhas? Estamos, capitão! Porque o louco da machadinha chegou Nossa, eu sei lá, o louco da machadinha O louco da machadinha Você viu que ele lambia, machadinho? Me chamavam de louco da machadinha na escola Opa, olha eu aí, olha eu aí Ih, tá tudo aqui Quem é você? Quem é você aqui? Ai, gente, tô sozinho Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou da Toquinha, da Toquinha e Felps, cadê? Ah, eu sou esse daqui, eu sou o Alan Eu não consigo pular, véi Vem, 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 vem Eita! Caralho, cadê? Não fica perto, não fica perto não Hum, delícia Onde tá? Ah, pera Ai, caralho, caralho, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Ai, que medo O que que tá ali? Eu tô ali, eu tô ali? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu vi Onde que eu tô? Eu vi Eu só isso, eu vi Eu vi Eu vi Você tava do meu lado Tem uma mulher aqui Quem que é essa mulher? Mulher, você não se... Mulher Opa, o que aconteceu aí? Aconteceu nada, caralho O louco está indo O louco da machadinha Como assim? Felps, Felps Felps, atrás Volta O que foi? O carinha do oclinho Pera Pera, 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 tá, tá tenso, tá tenso Pronto, pronto, foi Foi, 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 foi Ah, que susto! Que esse cara aqui? Sou eu, sou eu! Sou eu! Hummm! Corre! 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 Hum, que delicinha! Alguém ficou... Eu virei colocando uma armadilha! Eu virei colocando uma armadilha! Fujam! Não entrem na casa de tijolos! Calma, vou te ajudar, mate! Puxirinho, me ajuda! Me ajudou! Ai! Ai! Ai, filha da puta! Vem aqui! Vem aqui que eu vou te pegar, porra! Eu tô maluco! Não dá, não! Vem aqui! Olha! Entrou no meu armarinho! Tá na hora de sair, né? Tá na hora de sair do armário, porra! É hora de assumir! Assumir que você tá morto! Mata caralho! Ai, porra, porra, porra! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Cadê você? Cala a boca! Cala a boca! Eu quero te ajudar! Eu tô! Ele tá! Ele tá me levando pelo meio das caixas! Pelo meio das caixas! Tem uma fogueira lá! Ele vai me colocar na caixa! Não! Não! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Não! Não! Hummm! Ai! 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 Não! 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 Cadê você, Maikinho? Essa porra! Tem que entrar em mim! Cadê você, Maikinho? Ai! Como é que faz essa merda? Ai! Achei dois! Achei dois! Dois patinhos pra minha lagoa! Vem aqui, Maikinho! Vem aqui, Maikinho! Vem aqui, Maikinho! Vamo jogar um joguinho! Vamo jogar um joguinho diferente! Eu cuspi tudo! Ah! Mas eu vou te pegar! Eu vou te pegar, Maikinho Craft! Ei! Eu sou eu! Vem aqui, Maikinho Craft! Não é o Maik! Sou eu! Vem aqui! Vem aqui! Eu vou pegar teu pepinho! 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 Ei! Ah! Eu tô maluco! Eu tô maluco! Conserta os zeradores! Eu tô maluco! Ei! Yes! Ele ficou preso! Não! Ah! 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 Vem aqui, Guaxinim! Eu tô maluco! Nossa! Eu sou louco! Eu chamei a gentezão dele! Eu sou louco! Eu sou louco! Eita porra! Achei mais um! Maikinho! Maikinho! Oh! Tem dois aqui! 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 Vai! Tem dois aqui! Ah! O cara pulou! O cara desceu! O cara desceu! Vem aqui, seu merda! Vem aqui! O cara tá manco e não morre, velho! É incrível a vida! Você tá reparando o gerador? Não! É incrível! Peguei! Peguei mais um! Não! Salvaram alguém no gameplay! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu não acredito! O que? Ah! Mais um! Nada! Repara o gerador! Repara o gerador! Ah! Droga! Tocou! Tocou! Mais um! Vem aqui! Cala a boca! Não! Cala a boca! Meu Deus do céu! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Meu pezinho! Meu pezinho tão bonitinho! Pera! Tem gente! Eu não sei! Ele tá aí! Eu não sei! Ele vai me pegar! Ele tá aqui! Oi! Olha quem eu encontrei aqui! Quem o passarinho me trouxe de volta! Puta! Hum! Senti seu cheirinho menininha! Estava louquinho para um pouquinho mais! Não! Não! Não acredito! Não acredito! Salvaram mais um filho da puta! Cês tão fodas! Corre todo mundo! Corre todo mundo! Já foi! Que isso! Já foi! Leve meu legado! Já foi! Vamo lá! Que eu to louco! Sai corvo! Caralho! Já vem! Já vem! Gente! Tinha um gerador onde eu tava! Que tava quase... Tava com nada! Tava com nada! Sério! Faltava dois segundos! Vamos! Ninguém sabe o que tá aqui! Do lado da casa de tijolos! Na casa de tijolos! Tem um gerador que tá quase fodido! Tá quase! Sério! Falta muito pouco! Vamo lá na casa de tijolos! Façam isso! Filha da puta! Façam isso! Vamo na casinha de tijolos! Mike! Cê tava nele! Cê tava nele! Cê tava nele! Sério! Puta merda! Ai! Ai! Meu Deus! Que susto! Neck! Você tomou o menininho! Que susto da puta! Tá assustou? Tomou sustinho! Tem dois! Tem dois! Vem aqui! Seu merda! Vem aqui caralho! Cê tá louco de correr do maluco louco! Eles só me perseguem! Eles só me perseguem! Esse perseguidor! Mike! Onde vocês foram? Onde vocês foram? Do seu lado! É do seu lado! Onde vocês foram? É verdade! Onde vocês foram menininhos? Onde vocês foram? Ai porra! Onde vocês foram? Caralho! Não! 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 Temos aqui mais uma menininha para a minha coleção! Debate! 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 Vem aqui, menininha. Vem aqui, chegou a tua hora. Não, não serve um gancho. Não, caralho! Ah, menininha! FICA QUIETA! Para! FICA QUIETA! Não! FICA QUIETA! Não! 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 Ai, gente! Caralho! Você está mortinho! Ai, caralho! Ele está vindo! Mano, o guaxininho! O guaxininho! Mano, o cara está uns trem... Que que é isso? Eu quero ter uma lanterna, velho! Você tem lanterna? Da onde o cara arranjou uma lanterna? Eu peguei de uma mochila ali! Não! Não pode! Não pode lanterna! É proibida! Filha da puta! Não há mais esperança para o guaxininho! Ele está comigo! Deixa mais um presentinho aqui para os meus amiguinhos! Oi, guaxininho! Bem-vindo ao paraíso! Bem-vindo! Bem-vindo ao paraíso! Paraíso alienígena dos demônios, né? Que a gente está... Eu vi o Celt correndo! Que gracinha! A gente está correndo nos grandes campos dos espíritos! Felps, Felps! Confio em você, Felps! Você de lá e eu de cá! Olha só o que os pombos me trouxeram! O que será que os pombinhos me trouxeram? Ah, não! O coração já bateu! Eu já sei quem está aqui! Olha a lanterna! Eu tenho uma lanterna! Acabou a luz! Vem aqui! Vem aqui, seu louco! Pula sem desgressa! Opa! Não vai pular não! Aqui você não vai pular não, porra! Vem aqui! Vem aqui! Que tua hora chegou! Menininho maluco! Por que você entrou na minha floresta? Me diga por que você entrou na minha floresta! Hein, menininho louco! Está quase! Está quase! Está quase! Vai para o chão! Não, não, não! Bate eu não! Deixa eu aqui me ver! Deixa eu aqui me ver ela! Ela para trás! Para trás! Caralho! Eu preciso de um gancho, mano! Eu preciso de um gancho! Que tem um louco lá! Quase conseguiu! Eu tinha visto! Filho da puta! Corre! 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 Porra! Que merda! Porra! Vai abaixar! Acontei! Vai para! Caralho da puta! Porra! Caralho! Porra! 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 Hum! Delícia! Hum! Delícia! Aqui! Pega eu! Boa! Boa! Obrigado! Tem mais um! Tem mais um! Calma! 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 Estou indo aqui! Estou indo aqui! Para de me fazer comigo! Fica aí! 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 Para de um suquinho! Ah! Vai por favor! Não sei! Ele não morreu ainda! Ele não está totalmente morto! Ele está segurando! Mas eu... Eu acho que o Alan está lá ainda? Eu não sei! Ele está do ladinho! Ele está segurando! Não Alan! Vai buscar o Felp! Você tá saindo lá, ó. Vai morrer. Cadê o Felpinho Gameplays? Cadê o Felpinho Gameplays? Coitado, o Mike lutando. O Mike segurando de tudo ali, véi. Segura, Mike, não deixa você entrar no seu pescoço. Não, não, não. Ah, véi, que merda ser alienígena, filho da mãe. Ali é alienígena. Hã? Tem mais um aqui. Puta merda, que era só um Felpinho. Felpinho! Felpinho, vamos brincar! Vamos brincar, Felpinho! É aquilo ou aquilo. O que é aquele outro? É, eu tô vendo isso também. Tinha a mesma ideia. Olha ali, ele tem que pegar mais uma coisa. É verdade. Eu não sei o que é aquilo também, não. Acho que alguma coisa deve ter no porão, sei lá. Eu não sei nem onde fica o porão, mano. Cadê o Felpinho Gameplays? Cadê o Felpinho? Hã? Hã? Ele tá louco pra um geradorzinho. Isso! Isso aí é do porão! Isso aí, vai! Eu não sei, eu não sei onde é que é o porão. Eu não sei onde é que é o porão, porra! Não vale, caralho! Vai, 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 vai! Caralho, é Felps, Felps! Caralho, velho! Porra! Caralho, cadê o Felps? Eu tô tenso! Eu tô tenso! Eu tô tenso, velho! Cadê? Cadê o porão, velho? Ai meu Deus! O coração não aguenta isso nada. Eu tô do outro lado, Felps. Cadê o Felpinho? Cadê o Felpinho? Pra cá? Não. É, vai por aí, vai por aí. Cadê o Felpinho? Isso! Agora abre a porta, velho! Fica abre a porta! Cadê o Felpinho? Cadê o Felpinho? Cadê o Felpinho? Senhor! Caralho, cadê o Felps, porra! Meu Deus, que nervoso, velho! Cadê o Felps, porra! Nossa! Vem aqui, Felps! Achei! Caralho! Sua hora chegou, porra! Mexe, 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 mexe! Mexe com as mãos pequeninas! Hum, olha o que tem aqui, um ganchinho! Não! Ele tem o seu nominho! Tchau, Felps! Foi bom te conhecer! Caralho! Caralho! Que tenso, velho! Nem eu sabia, velho! Filho da puta! Você tinha apertado todo já? Não! Nossa, esse cara é mal mentiroso! Olha, esse cara mentindo pra mim! Ele tava dentro do armário! Ele tava só um! Nossa, eu nem lembrava! É, eu tava dentro do armário! Caralho! Beleza! Nossa, na lata! A gente correndo! Uh! Nossa, fez 15 mil pontos! Caralho! Eu salvei o gerador! Caralho! Nossa, o Alan pegou ponto! Não, deu zero aqui no score! Caralho, mano! Eu fui o primeiro! Eu fui o primeiro acessível! Eu fui pego na armadilhazinha do caralho! Caiu no conto da armadilha, velho! Caiu na armadilha! Nossa, muito bom! Enfim, gente! Esse vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de Dead by Daylight! Vai ter pelo menos mais um vídeo de Dead by Daylight! Eu não sei se eu vou trazer mais, mas pelo menos um vídeo antes do jogo lançar eu vou trazer! Daí quando o jogo lançar que vai ter mais coisa nova, bastante coisa nova inclusive! Daí eu trago vários vídeos porque o jogo é sensacional! Então, espero que tenham gostado! Muito obrigado pelo seu gostei! Nos vemos no próximo vídeo! Tchau, um abraço! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.